O Herão e o Capaz e o Lobo Oi meninas, hoje nós vamos dar uma olhadinha no preço das cerâmicas Vamos olhar, dá oi para as meninas amor Nós vamos pesquisar esse cerâmico que a gente vai colocar lá na cozinha E eu vou mostrar, acho que quem tiver lá eu mostro para vocês O Herão e o Capaz e o Lobo Bom dia meninas, hoje é outro dia E nós já começamos aqui a reforma na cozinha Meu marido começou ali o reboco que ontem nós compramos a cerâmica Eu vou descer e vou mostrar o desenho da cerâmica para vocês E vou mandar um abraço para todo mundo que comentou lá no outro vídeo Que eu mostrei o YouTube pela minha simples casa, pela minha humilde casa E todo mundo que comentou me deu uma força Eu vou mandar um abraço para todos vocês Então meninas, essa aqui foi a cerâmica Deixa eu chegar perto para ver se dá para vocês verem o detalhe Essa é a branca, elas tem uns risquinhos cinza E tem a outra que eu vou colocar na parede da pia Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui o desenho dela O que eu vou colocar na parede da pia é esse desenho aqui Eu gostei muito e é a que estava mais em conta Porque todo mundo que trabalha com reforma Sabe que é caro, né? Então, ali, essa cerâmica foi uma amiga que me deu de presente Eu disse para ela, não precisa, não precisa Ela fez, eu vou dar essa cerâmica de presente da tua cozinha Toma o dinheiro, vai comprar Não precisa falar meu nome em vídeo Ela não quer que fale o nome dela em vídeo Diz que era um segredo nosso Muito obrigada, amiga Cheiro, só Jesus mesmo para te abençoar E eu quero agradecer a todo mundo que foi lá no meu vídeo Gente, foi muita gente Comentou, me deu uma força, tá? Eu vou falar bem rapidinho porque é muita gente Se eu esquecer o nome de alguém, gente Me perdoa porque não foi intencional Tá certo? Aqui eu estou com a colinha Que eu anotei o nome de todo mundo Sissu Pernani GS Notícias Bia Moraes Fá Marques Silvia Marques Aline Camargo Letícia Isa Nicolas Assis Cristina Maria Miguel Gamer Digi Assis Canal Heróis de Fé Magda Silva A Vida e Micro Contos Michele Cavalcante Gleucione Maria Cantinho da Rebeca Cantinho da Gi Cintia Mara Diário de Angordivan Sou de Djer Simone Lins Amanda Sampaio Drica Souza Maiana Souza Coisas da Ludica Brechol da Rô Rosemaria Franz Franciana Oliveira Yolanda Teles Laiane Santos Marlu Sandin Elenice Castro Nível Blá 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 Na Itália Diário das Minhas Orquídeas Suzana Correia Salete Procópio Bai Rose Cabral Gê Simões Shirley Ferreira Espaço do Amor Iraneide Santana Drica Parte Maria Paulinho Luiz Estevam Aconchego da Andréa Raquel Cristina Línia Ana Júlia Fabiola Morena Simplesmente Si Sandra Foz Luciana Souza Sueli de Fátima Juliana Vivendo em Portugal Tatiana Souza Andréa Lima Risos em Tudo Albonete Nair Elenilta Santos Cosmo de Souza Alexandre de Jesus Mundo de Dijeli Cativa Mulher Casinha da Cris Do Zé Melo Mundo de Ideias Helena Moraes Tatis Fernandes Milene Miguel Marinele de Jesus Daiane Bed Adelânia Gomes Fernanda Marques Adriane Gino João Pepper Baixinhos e Velhinhos Jaque Valentina Universo da Nani Mandidos na Itália Elenilda Gomes Canal da Ju Drica Sena Mundo Todo Singelo Márcia Gabrieli Ivalso de Cristo Muito obrigado gente Cheiro grande Um abraço em todos vocês Que estão sempre aí Me ajudando Dando aquela força no canal Os comentários Às vezes eu não tenho tempo De responder Mas vocês saibam Que é muito importante Pra mim Ter o apoio de vocês Cheiro grande